Toguro e Léo Stronda estão voltando a se amar, cara, é isso mesmo? Glória a Deus! Será que a gente vai ver, finalmente, a união desses dois caras aqui, que são ícones aí da musculação brasileira por tanto tempo, né? O cara aí que tem o respeito, né? Tem a ala do Toguro, tem a ala do Léo Stronda. Aconteceu uma treta pesada há muito tempo atrás e que nunca foi resolvida, mas a gente aumentou muito, cara, a nossa expectativa de solução pra essa treta quando o Léo Stronda se converteu, né? Quando o Léo Stronda começou depois do acidente dele, que ele voltou a vida dele mais pra Jesus, pra Cristo e tal, que ele ficou um cara mais religioso, um cara mais espiritualizado. A gente pensou assim, pô, se essa treta tá no passado, né? E o Toguro tem vontade, né? Sempre demonstrou publicamente ter vontade aí de se aproximar do Léo Stronda, até porque, gente, quem conhece o Toguro há muito tempo sabe que, apesar dessa treta antiga aí, o Toguro é um cara que é fãzão do Léo Stronda. Mas aconteceu alguma coisa aí, cara, eu de verdade, eu não sei o que que é, eu não lembro, não sei se tem a ver com o Ié, ou se um falou mal do outro. Eu acho que o Toguro falou mal de alguma coisa pro Léo Stronda pelas costas, e isso chegou no Léo Stronda, e aí o Léo Stronda falou, pô, esse cara é falso? Enfim, eu não lembro, cara, eu não sei qual que é a história real, tá? Seria muito bacana um dia, só que o Léo Stronda também não gosta de falar desse assunto, mas eu gostaria de saber realmente o que que aconteceu, sabe? Igual a história lá do Balestrinho com o Renato Cariani, que foi resolvida, e a gente tá aqui agora, cara, pra discutir aí, pra saber, e mostrar pra vocês evidências de que essa história pode finalmente estar se resolvendo, beleza? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, e bora bater o Notícias Maromba antes do Natal. E eu vou lançar um quadro novo aqui, tá bom? É, vou deixar na descrição aqui, cara, o primeiro link na descrição, LivePix. Mas como que você vai fazer LivePix se não está ao vivo? Muito simples. Mas os LivePix, né, acima de R$20, igual é lá no podcast que a gente faz toda segunda-feira, né, no sofá, eu, Jason e eu, eu vou pegar os LivePix que foram feitos aqui durante a semana, e vou ler no final do vídeo. Esse vídeo aqui não vai ter nenhum, porque eu não avisei antes, então esse vai ser o primeiro que eu vou fazer isso, beleza? Então não vai ter nada, mas no próximo vídeo, as pessoas que doarem, então vão ter as mensagens lidas aí no final dos vídeos, e eu acho que vai ser uma coisa da hora pra interagir com vocês aí, beleza? Então, bora lá ver o que que tá acontecendo. A primeira coisa que aconteceu de muito estranha foi que um seguidor meu me mandou esse vídeo aqui do Toguro. Vem que o Pablo Marçal perdeu o Instagram? Pablo Marçal, política, infelizmente não, mano. Ontem eu tava no SUS, fiquei doente, fiquei 10 horas... Ah, não dá pra deixar isso aqui não, porque vai ter direitos autorais. Mas enfim, há um vídeo aqui sobre o Pablo Marçal, né, e o Toguro tá falando que tá sem tempo e tal, que tá na correria, aqueles vídeos motivacionais do Toguro. E cara, sabe quem curtiu esse vídeo aqui? Ele mesmo, cara. Léo Stronda curtiu esse vídeo aqui, cara. E aí, cara, um seguidor me mandou e eu pensei... Hum... Será que ele curtiu sem querer? É uma possibilidade. Mas, aí, cara, navegando nas internets da vida, o que que acontece? É... Esse vídeo aqui, ó... Se você procurar esse vídeo aqui, o Fábrica de Monstros... Pessoal, pra quem não sabe, voltou com tudo aí. Tá fazendo vídeos pelo visto aí diariamente. E foi feito esse... Uma espécie de documentário aqui, que mostrou, cara, a linha do tempo, Né, com todo o pessoal aí da Maromba, Jason, Scarpelli, Leandro Twin, Forfit, Léo Araújo, É... Os atletas começando ali e tal, Fábrica de Monstros... É... Aí depois foi chegando aqui, evoluindo, Um monte de gente fazendo vlog, Chegou lá no Toguro com o Bambam lá e tal, Tá dando a fé, as Gorgonoide aqui, ó. Não, você tem que medir. A sua... E esse vídeo aqui foi em 2016, tá, gente? Não foi em 2017, não. A cintura na altura do umbigo... Esse vídeo foi postado dia... Eu lembro o dia que esse vídeo foi postado, Foi dia 30 de setembro de 2016. Foi o primeiro vídeo do meu canal, tá? E, enfim... E aí, cara, um monte de gente comentou aqui, ó... Pô, agradeço demais a citação, Ainda é só o começo. E aí, cara, quem comentou aqui... Ó, quem comentou aqui... Quem é esse cara aqui? Vocês conhecem esse cara aqui, gente? Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Ó, tem esse cara aqui? Toguro, pessoal. É o Instagram oficial dele, ó... O YouTube oficial dele. E o Toguro... Olha lá, 4.85 milhões de inscritos, né? Parabéns, Léo. Obrigado pela menção. O canal voltou com tudo. Aí, ó... Você por aqui, Toguro. Agora eu tô surpreso. Mas é o que eu queria deixar bem claro, tá? Eu não sei... Pelo que eu entendo, né? Parece que... O Léo não gosta do Toguro por algo que o Toguro não... Por algo que o Toguro fez. Então, assim... Não vamos aqui dar uma de... Nossa, coitadinho do Toguro. Meu Deus, o Léo Estranda é arrogante. Que não sei o quê, né? Se o Léo Estranda... Não, porque ficou bem claro... Pelo menos é o que é mais aceito aí, né? Nos bastidores, digamos assim. É que foi alguma coisa que o Toguro fez... Que deixou o Léo Estranda puto, né? Chateado. Eu acho que tem alguma coisa a ver com falsidade. Não sei se o Toguro já se arrependeu e tal. Enfim. Mas foi isso que aconteceu. Que fez com que... É... O Léo Estranda falasse... Não, mano. Eu não quero esse cara perto de mim. E aí, vamos lá. Vamos ser honestos aqui. É o mesmo caso, tá bom? Do Rei Fiziki com o Toguro. Mano, é nítido que o Toguro... Não quer ter o Rei Fiziki perto dele... Nem pintado de ouro, tá? Apesar do Rei Fiziki sempre tentar forçar uma aproximação... O Toguro sempre mantém ele de escanteio. Então, se o Toguro pode fazer isso com o Rei Fiziki... O Léo Estranda também pode não querer ter o Toguro perto. Então, assim... Quem sou eu? Quem é você que tá assistindo pra falar pro Léo Estranda... Quem que ele deve confiar? Quem que ele deve dar uma segunda chance? Eu não... Igual eu falei, cara. Eu não sei... Qual que é o nível do que o Toguro fez pro Léo Estranda. Mas eu sei que pro Léo Estranda é o suficiente pra ele não querer contato. Mas parece que finalmente... O coraçãozinho do Léo Estranda tá amolecendo, gente. Porque o Léo Estranda curtiu uma publicação do Toguro. Igual eu falei, cara. Não sei se foi sem querer. Várias pessoas me mandaram isso achando estranho. E o ponto chave da questão aqui, cara, é isso aqui, ó. O ponto chave é esse vídeo aqui no canal do Fábio de Monstros. Por quê? Com certeza, na hora de citar Toguro... Na hora de citar Toguro... O Léo Estranda, que é o dono desse canal, o Fábio de Monstros, né? A gente já sabe. O Léo Estranda fez uma live lá mostrando que ele comprou o canal de volta. Esse canal voltou a ser do Léo Estranda. E, cara... O... O Léo Estranda é o dono do canal. Então esse pessoal aqui, apesar de... Parece que o Fábio de Monstros agora vai ser uma espécie de TV com vários apresentadores e tal. Vários quadros. Então, por mais que tenham vários quadros... O que que acontece? O... Por mais que tenham vários quadros... Tem um aval, né? Uma assinatura do Léo Estranda. O canal é dele. Então, assim, o pessoal deve ter falado assim... Cara, ó... Pode colocar o Toguro aqui, sim ou não? Então... Eu tenho certeza, né? Se eu pudesse apostar no Cassino Pix... Estou falando. Se eu pudesse apostar... Eu apostaria que o Léo Estranda sabe que o Toguro foi citado. E... Com respeito, né? Que, ó... A parte do... Do... Do Ramon com... Com... O Ramon aqui na Mansão Maromba e tudo mais. Tudo... E, ó lá... Toguro e... Toguri. Até zoou, né? Toguri e... Então, assim... Está com o espírito até de zoeira. Né? Então, assim... Mostrou realmente que o Toguri e tal... Mostra... Isso deixa claro, pelo menos pra mim, que... O coração do Léo Estranda está... É... Permeável. Ele não é mais uma barreira impenetrável. Lá ele. Mas, enfim... E se você for ver, cara... Vamos ver aqui um trecho que... Seis meses atrás... O Toguro falando do... Léo Estranda. Olha a cara de depressão do Toguro. A idade de Léo e Toguro... Está de boa essa porra, né? Não manjo, mano. Toda vez... Quando ele fala, ele sempre fala bem de boa. A imagem dele é muito... Superior à minha na internet. Então, tudo que eu abro a boca e falo de Léo... A galera... Foguete. Dá hate, né? Ah, então... Eu não entendo, pai. O dia que ele falou... Mas e o Toguro? Que brisa que ele... Que eu não... Mas eu acho que é ranço, mano. Deve ter ranço de mim. Como eu tenho ranço de várias pessoas... Que eu não quero colar. Pode ser isso, pai? É. Ranço é uma parada que a gente não controla. Sei lá. Tem ranço de alguém, pai? Pode falar. Não. Tudo de boa. Não tenho nenhuma pessoa. Nem guardo coisa ruim, não. Mas é ranço, pai. É uma parada que vai além da... Subconsciente, deve ser. Alex. É a última aqui? Será que é a última página? Pra ver, sim. Tá a última aqui, então, o Tog. O... O... Gustavo fala assim... Eu sou programador. Bora no projeto Mansão, pai. Aplicativo, site. Nós desenrola tudo. O cara faz pra... Toguro, eu tenho uma fábrica de chiclete. Enfim. Dá pra perceber aí, né? Que o Toguro também, sempre que vai falar, né? Desse assunto, ele meio que fala com pesar, né? Digamos assim. Tipo assim, ele gostaria, gente. É nítido aqui, tá bom? Mas, igual eu falei. Eu, particularmente, não confio nesse papinho do Toguro de que ele... Não sei, porque ele não gosta de mim. Você sabe sim, rapaz. Você sabe. Por que ele não gosta de você? Eu não sei. Que eu saiba, né? Que eu já ouvi a... Igual eu falei, mas não lembro da fofoca. É muito antiga. Tem alguma coisa a ver com mulher. Eu não sei direito se foi numa academia que um ia treinar, que o outro tava lá. E aí um falou mal do outro... O Toguro, no caso, falou mal pelas costas. Mano, foi alguma coisa assim. Agora. É... Eu acho que... Isso, tipo, pra ter uma reconciliação aí vai ter que ter uma conversa. E eu vou... Eu não, né? Estilo teve lá na época, né? O Cariani com o Leo Stronda também. Entendeu? Então, assim. Eu acho que é possível essa reconciliação, sim. Mas eu acho que ela só vai acontecer de verdade se não for uma coisa na internet. Se não for uma coisa midiática. Ou seja, se os dois sentarem em off, sem câmera, sem story, sem nada. Pra trocar uma ideia e resolver as pendências. Eu acredito que isso é possível. E, cara, eu, sinceramente, eu acharia muito da hora. Porque criaria uma certa rivalidade. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Vocês não me entenderem errado. Rivalidade não é a palavra. Concorrência. Eu acho que seria uma boa concorrência pra essa vertente que tem hoje de Cariani e Balestrin. Eu acho que Toguro e Leo Stronda conseguiriam fazer um time separado. Não de concorrência, tipo, de rival, de inimigos. Mas de concorrência de conteúdo. Eu acho que os dois juntos, cara, teriam muita força, tá? E pra bater views, tá? E de YouTube que o Cariani consegue fazer no canal dele com essa galera que o Cariani somou. Eu acho que seria muito produtivo uma união dos dois. Mas, igual eu falei, cara, não sei, tá? Se isso vai acontecer ou não. Torço pra isso. Sempre deixei claro, cara. Se você pegar um vídeo meu antigo aqui. Deixa eu procurar, ver se eu acho aqui. Que foi um vídeo... Toguro versus Leo Stronda Gorgonoide. É um vídeo antigo no meu canal, cara. Que eu lembro que eu fiz sobre isso. Esse vídeo aqui, ó. Eu gravei lá na casa do Toguro. Qual que é a chance do Leo Stronda colar na Mansão Maromba, velho? Aí, ó. Quatro anos atrás, eu falando. Qual a chance do Leo Stronda colar na Mansão Maromba? Qual que é a chance do Leo Stronda colar na Mansão Maromba, velho? Caralho, sim, cara. Eu já ouvi a versão dele, né? Foi até no... Acho que no Globo e tal. Aí eu senti que lá ele já me tratou do jeito dele. Ele não precisa me tratar bem e tal. Mas não tratou mal também, mas... E aí, já teve um vídeo também, gente. Eu não lembro direito do... Acho que do Toguro queimando a foto do Leo Stronda, mano. Mas enfim, eu só sei o seguinte. A treta é antiga. Espero que se resolvam, tá? Porque é bom para nós que consumimos esse conteúdo. Igual eu falei, seria uma concorrência justa e... Para o pessoal aí da bolha do Renato Cariani. Eu acho que seria bom para todo mundo. Eu acho que aumentaria ainda mais esse mercado maromba, essa bolha nossa. Mas é isso, gente. Fala aí se vocês estão achando estranho o Leo Stronda curtir postagem do Toguro. Esses comentáriozinhos aí. Será que vai rolar um amor? Será que eles vão voltar? Voltar não. Aliás, nunca foram amigos que eu saiba, né? Mas... Tudo tem uma primeira vez aí, né? É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Bora bater o Notícias Maromba antes do Natal. Vídeo recomendado aparecendo para você aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. E cara, eu esqueci de divulgar a parada do Ibeste, mano. Completamente. Eu fui divulgar ontem de última hora lá no Instagram. Mas quando eu fui ver a votação já tinha acabado. Então não adiantou nada. Então estamos fora aí. Mas chegamos no top 10, cara. Tá ótimo, né? Top 10, influenciador, fitness aí. Mas infelizmente eu fui muito burro. E a gente tá fora aí. A gente poderia ter ido pro top 3 facilmente de novo. Eu tenho certeza que ajuda as suas. Mas eu não pedi. Então não tem nem como eu cobrar, né? É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo.